Então como é, como é que é? Ei, ei, tá tudo bem? Ei, me diz como é que tá? Tá, tá tudo joia Então como é, como é que é? Ei, ei, tá tudo bem? Ei, e não tem pé como é que tá? Tá, tá, tá tudo joia Acontece um som brasileiro em qualquer lugar Você vai ver no que vai dar Nosso samba marcado, jogado na ponta do pé Como é que é? Tá tudo joia Tá, 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 tá Tchau.